Ronaldo ou Romário? Romário. Mestre ou Cristiano? Cristiano. Senna ou Hamilton? Essa foi a pior de todas. Então, Hamilton porque eu vi. Mas, pô, Senna Brasileira... Ah, essa, essa não dá. Desculpa. Matuê ou Lennon? Matuê. Canal 3 ou Barra da Tijuca? Barra da Tijuca. Dirigir um Fórmula 1 com Hamilton ou cantar no palco com Drake? Dirigir um Fórmula 1 com Hamilton. Um quarto de cabelo novo ou uma roupa nova? Roupa nova. Vamos ver a cabelquice agora, um biscoito ou bolacha? Biscoito. Lebron ou Jordan? Jordan. Vazar o seu DM no Insta ou vazar o seu histórico de conversa no WhatsApp? WhatsApp. Batman ou Superman? Batman. E o Gabi ou o Gabigol? Gabigol. transcrição? E o Gabi ou o Gabi ou o Gabi?